E vamos de receita de bolo da mais chocolatuda que essa família já viu, com participação especial da sogra! Três xícaras de trigo. Três xícaras de trigo para três xícaras tristes. Dei tudo. Agora, duas xícaras de açúcar. Duas xícaras de nescau. Pode ser Todd? Não. Tem que ser nescau. Não é cacau, é nescau. E nem chocolate em pó. Cadê a xícara? Perdi. Ó, a mãe não lembra da receita depois de dez anos. Ela tá colando, que absurdo. Não, eu tô colando, porque não lembro. Eu tento esquecer pra ninguém ficar me pedindo, né? Mas pedem, daí eu... Agora você vai mexer tudo isso aí. Misturar bem misturadinho. Ei, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passou rodo e não cai em qualquer papo. Mistura, 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 desmancha a bolinha desse açúcar aí. Ixi, Maria. Já cansei, quer fazer? Mistura, mistura, mistura. Tem que ficar tudo homogêneo. Esse é o segredo? Se eu não coisar o açúcar, não vai ficar bom, vô. Não. Uma xícara de azeite. Faz um buraquinho no meio. Não! Não é assim? Não é assim, né? Um buraquinho! É como se fosse um vulcão, assim. É um boliche, ó. Uma bola de boliche. Para de colocar o dedo no negócio. Eu lavei a mão antes de começar a cozinhar. Eu não sei. Assim. 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 Pronto. Ah, por quê? Porque daí você vai pôr aqui o ovo e o azeite. Por quê? Você vai começar a mexer. Explica por quê. Por quê? Porque eu quero. Uma xícara de azeite. E pode até dar um chorinho daí. É óleo de soja, viu, pessoal? Não pode ser ovo. Entendeu? Não. Acabou, pode dar um chorinho. Agora você pode colocar quatro ovos. Você em casa é bom testar antes de colocar o ovo, mas a gente gosta de viver a vida perigosamente. Lembrando que sempre é bom quebrar numa tigelinha antes. Agora você vai mexer, 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 mexer. Mexe o meio primeiro, assim, que é para furar os ovinhos. E vai mexendo para... Agora você vai juntando a farinha junto. Senhora, eu não gostaria de mostrar como é que faz? Ah, olha só. Tem um jeitinho ali, ó. Você vai misturando, daí ele vai virar uma farinhazinha. Olha o tolete do açúcar. Dois toletes de urgenios, matou a família. Agora você mexe. Tem certeza que você pôs três xícaras de trigo? Pus. Por quê? Tá achando ralo? Tô achando ele mole demais. Ele era para virar... Não, eu botei duas xícaras de trigo, você disse. Era três. Você falou duas? É, três. Eu tenho que comprovar. Três xícaras de trigo. Tá vendo, gente, o jeito que tá o bolo agora? Ó, não pode ficar assim. Ele tem que ficar bolotinha. Que nem farofinha de cookie. Cookie de banana, essas assim. Farofinha? Farofinha. Ah, é, eu não tô fazendo a bolo, né? Ela participa do vídeo, vai comer do filme, eu não quero participar. Já vai sair diferente esse bolo, Chá. Ixi, não vai ser o bolo de cola tudo? Perfeito. Olha que massa bonita. Não é assim? Hum, hum. A gente vai ferver duas xícaras de água. Hum, é azeite e trigo. O que você tá fazendo, Kim? Tô untando a forma, com óleo. Quer ver o bolo pra pôr na forma? Que nem saiu ainda. Não, mas o primeiro tem que esperar a água fermenta. Tinha que falar, né? Não pode ficar quieta. Vamos pensar que é o quê, né? O que você viu, o quê? Que é o whisky? Não, louco. Que é vinho? Muito forte, muito forte. Vinho? É, vinho ainda passa. Aqui, ó, valeu o copinho da bola? Aqui. Olha que vinho bonitinho, quero ver. Ah, Campo Largo, é muito bonitinho. Propagandó, Campo Largo. Será que eu vou ganhar alguma coisa fazendo a propaganda? Colocando assim? Deixa a barra. Hum, delícia, Campo Largo. Agora, duas xícaras de água. Nós vamos botar duas mesmo? Coloca um pouco menos, uma e meia então. Fervendo. Fervendão. Porque senão, boa. Mas, 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 mas. É brigadeiro. Mas, 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 mas. Esse é o segredo? Esse é o segredo. Você que ensinou essa receita, vó? Foi da manhã, só que eu fui aprimorando. Que fica farofinha mesmo. Bota mais trigo? Não, agora não. Agora já é a hora dela ficar sem mesa. Acho que era um açúcar. Tem uma bola de caramelo no meio do bolo. Mexi até ela esfriar um pouco. Para poder pôr o trigo, o fermento. Primeiro você esqueceu de pôr o trigo na forma. Eu não esqueci, eu não fiz porque eu não quis. Uma colher bem grande. É, isso, tá bom. Ok, você já pré-aqueceu o forno? Já. Agora, você pega a forma e bate embaixo assim, ó. Para dissolver as bolinhas do fermento, ó. Tá vendo que ela sobe e estoura? Ah, é verdade. Ela sobe e estoura as bolinhas dos fermentos. E agora, quanto tempo no forno? Está aproximadamente uns 50 minutos, uma hora. Fala como é o meu bolo agora. Que lindo! E agora a calda. Uma xícara de açúcar. Uma colher de margarina. Três colheres de nescau. Cinco colheres de deite. Quando eu sei que está bom? Você começa a levantar a fervura, levanta a colher e vê que o fio fica meio grossinho. Assim está líquido ainda. Ainda está. Ó, quando ele demorar para pingar, aí ele vai estar bom. Agora sim, né? Agora já está bom. Então vamos furar o bolo agora para a calda entrar no bolo daí. Estou fazendo mais furos que você. Você pode furar bem ele, que daí quanto mais furadinho, mais a calda penetra no bolo. Essa é a visão do bolo, sendo furado. E sobra um pouquinho? Ah, que fura aí, bolo. O meio vai ser o quarto mais competido. Agora ele vai secar e vai ficar purinho a casquinha. Hummm. Música 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 Tchau!